As imagens das câmeras de segurança dessa fábrica de pães em Aparecida mostram inicialmente dois suspeitos. Eles estão com os rostos tampados. Um deles, com uma lanterna, tenta abrir a porta do depósito, que dá acesso à parte interna da empresa. Pouco tempo depois, uma terceira pessoa com capuz aparece na imagem. Eles continuam a tentativa de abrir a porta da fábrica, enquanto um dos suspeitos consegue abrir a porta do escritório. Ele desabilita a câmera e, depois disso, conseguem fazer o furto. Os bandidos entraram por aqui. Eles pularam esse muro. Esse muro era em L, não tinha essa parte aqui que eles fizeram recentemente, fizeram ontem. E tinha também a concertina, mas eles conseguiram derrubar essa concertina e pularam esse muro. O detalhe é que daqui até o chão dá cerca de 10 metros de altura, porque esse lote aqui é bem mais alto do que esse vizinho que está abandonado. E eles entraram por aqui e tentaram abrir todas essas portas aqui, que aqui são banheiros também. Vieram caminhando aqui. São três bandidos, como aparecem aí nas imagens. E eles tiveram acesso aqui a essa área, que é a área da cozinha aqui dos funcionários. Eles abriram todos os armários aqui e conseguiram encontrar dentro desse as chaves. As chaves que os funcionários, quando vão embora, acabam deixando aqui. E aí um deles veio direto aqui para o escritório. Ele conseguiu abrir essa porta aqui do escritório e conseguiu desabilitar as câmeras de segurança. Um deles ficou aqui, enquanto outros dois tentavam abrir outras portas. Eles entraram e conseguiram desabilitar as câmeras. Eles então desabilitaram essas câmeras, não conseguiram abrir a outra porta, que é essa que a gente vai ver agora, mas conseguiram arrombar. E aí o dono do estabelecimento teve que fazer isso aqui, soldar essa porta, ou seja, inutilizar. A Débora está aqui com a gente, é uma das proprietárias aqui. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é furtado. Como é que vocês se sentem diante dessa insegurança aqui? A gente se sente muito triste, porque trabalha tanto, a gente emprega oito famílias aqui, a gente se esforça todo dia a estar aqui pela manhã e chega e vê essa situação, deixa a gente meio desorientado. O quintal da casa abandonada ao lado da empresa ainda tem caixas que os suspeitos deixaram para trás. Alguns produtos ficaram no chão, mas foram recolhidos pelos donos da empresa. O lugar tem servido como esconderijo para usuários de drogas e gerado preocupação nos moradores da região. Para o empresário que luta todo dia, sobra prejuízo e investimento em mais segurança. Reforçar o máximo que a gente puder, né? Pôr grade, né? Antena janela, porque da vez que eles entraram a primeira vez, eles pularam aquela janela, daquela altura. Eles conseguiram passar pela janela. E é complicado, viu? Porque parece que eles dão um jeito de driblar, né? O que a gente pensa, né? O que a gente está fazendo para reforçar a segurança, eles ainda conseguem passar por isso, né? Ou seja, vocês têm que investir em segurança e ainda arcar com prejuízo. Isso, isso, ainda arcar com prejuízo.